Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo pra você. Segunda-feira vai ser assim, esses sempre vídeos variados, tá certo? Sempre um vídeo bacana na segunda-feira pra você conferir. Hoje nós vamos trazer grandes cantores da nossa música que faleceram, parte 2. E se você não viu parte 1 aí, confira na nossa playlist. E se você quiser ver algum cantor, deixe aí nos comentários. Você que assistiu o vídeo da última segunda-feira, deixou o seu comentário, a sua cidade, no finalzinho do vídeo a gente vai mandar um alô super especial pra você. Então se você gostar do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal, é muito importante. O seu comentário, o seu like vão pra cada vez mais ajudar no crescimento do nosso trabalho. Vamos começar homenageando, pra mim, um dos maiores cantores de todos os tempos. O grande cantor, Emílio Santiago. Que voz magnífica. Emílio Vitalino Santiago. Nasceu no Rio de Janeiro em 6 de dezembro de 1946. E faleceu no Rio de Janeiro em 20 de março de 2013. Um grande cantor. Entre seus maiores sucessos estão Verdade Chinesa, Saigon. Música linda. Ah, o seu popurri, que contém papel machê e desenho de giz, também é fantástico. Ele cantou as maiores músicas da MPB, como as rosas não falam, entre tantas outras. Mas vamos falar só apenas alguns sucessos. Tá certo? Quero agradecer o seu carinho. Sempre. Dia 7 de março de 2013. Emílio deu entrada no Hospital Samaritano, em Botafogo. Onde ficou internado na UTI, após sofrer um acidente vascular cerebral ABC. De acordo com a direção do hospital, o cantor faleceu às 6 horas e 30 minutos da manhã do dia 20 de março de 2013. Aos 66 anos de idade. Ele teve complicações no quadro clínico do AVC, isquêmico, na circulação sanguínea no cérebro. Ele foi sepultado no Memorial do Carmo. E tem imagens também exclusivas que foram trazidas pelo nosso correspondente, Bruno Madeira. Vamos agora falar também que me pediram bastante para que eu fizesse homenagem a essa grande cantora mais uma vez. Também uma das maiores cantoras de todos os tempos é Liz Regina Carvalho Costa. Nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 17 de março de 1945. E faleceu em São Paulo em 19 de janeiro de 1982. Entre seus maiores sucessos estão Águas de Março, como Nossos Pais, Alô Alô Marciano, Vacinação, O Bêbado e o Equilibrista, Romaria, O Paneguinho. Tantos sucessos. São muitos. A gente vai citar apenas alguns. Liz Regina faleceu precocemente, aos 36 anos de idade, no auge da carreira, causando a comoção nacional. A causa do falecimento, no atestado, foi em decorrência de intoxicação exogêna. Infelizmente, muito jovem. Ela foi sepultada no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Vamos agora falar de um cantor que eu sou muito fã, que é o Noite Ilustrada. Grande sambista, grande cantor. Mário de Souza Marques Filho, nasceu em Piratinga, no estado de Minas Gerais, em 10 de abril de 1928. Entre seus maiores sucessos estão Toalha de Mesa, Pedrinha de Cor, Idade de Fazer Bobagem, Minha Rainha, O Pampurri Marina, Balada Nº 7, que é uma homenagem ao Grande Garrincha, entre tantos outros. Noite Ilustrada faleceu após ficar internado no dia 27 de junho no Hospital Nova Atibaia, para tratamento de um câncer no pulmão. Ele tinha 75 anos de idade e foi sepultado no Parque das Flores de Atibaia. Noite Ilustrada chegou a morar em Recife, Pernambuco, por muitos anos. Vamos agora homenagear essa grande cantora, uma verdadeira lenda do samba, Clara Nunes, uma voz fantástica. Clara Francisca Gonçalves Pinheiro, nasceu em Paraupeba, no estado de Minas Gerais, em 12 de agosto de 1942, e faleceu no Rio de Janeiro em 2 de abril de 1983. Foi considerada uma das maiores e melhores intérpretes do país. Grande Clara Nunes, entre seus maiores sucessos, a Feira de Mangaio, o Mar Serenou, Conto de Areia, Morena de Angola, foi um grande sucesso. Cantou também Lama, que é uma canção belíssima, foi gravada também pela Nubi Lafayette, entre tantos outros. No auge da sua carreira, ela submeteu-se a uma aparentemente simples cirurgia de varizes, em 5 de março de 1983. Mas acabou tendo uma reação alérgica a um componente do anestésico. Clara sofreu uma parada cardíaca e permaneceu durante 28 dias internada na UTI da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A cantora foi vítima de uma série de especulações. Na madrugada do sábado de Aleluia, no dia 2 de abril de 1983, a 4 meses do seu 41º aniversário, foi declarada sem vida, em razão de um choque anafilático. Causou também uma comoção nacional. Seu velório foi assistido por mais de 50 mil pessoas na quadra da escola de samba Portela. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista. Esse vídeo também podia se chamar Túmulos de Famosos Cantores do Brasil, porque aqui nós vamos mostrar que 99% todos têm as imagens, graças a Deus. Do grande cantor Belchior, Antônio Carlos Belchior. Ela nasceu em Sobral, no estado do Ceará, em 26 de outubro de 1946 e faleceu em Santa Cruz do Sul, em 30 de abril de 2017. Um cantor fantástico da MPB. Entre seus maiores sucessos, apenas um rapaz latino-americano, tudo outra vez, como nossos pais, paralelas, alucinação, medo de avião, entre tantas outras. Belchior faleceu aos 70 anos de idade em Santa Cruz do Sul. O governo do estado do Ceará emitiu uma nota falando a causa do falecimento, que foi uma ruptura de um aneurisma na horta, principal artéria do corpo humano. E seu corpo foi transladado e garantindo, assim, o desejo do cantor de ser sepultado no estado do Ceará, que era seu estado do coração. Ele foi velado na sua cidade natal Sobral e, posteriormente, sepultado na capital do estado do Ceará, Fortaleza, no cemitério Campo da Paz. Grande cantor. Vamos agora falar dessa que é uma lenda do pop rock, Cássia Heller, fantástica. Cássia Regina Heller nasceu no Rio de Janeiro em 10 de dezembro de 1962 e faleceu no Rio de Janeiro em 29 de dezembro de 2001. Cássia Heller foi uma grande cantora e também compositora. Entre seus maiores sucessos, com certeza, a sua primeira vem Malandragem, O Segundo Sol da Meia Linda, Por Enquanto, Palavras ao Vento, entre tantas outras. Cássia Heller faleceu com apenas 39 anos de idade, após um infarto do miocárdio causado por uma má formação no seu coração. Incrível. Uma cantora fantástica. Tão jovem. Vamos agora falar de um dos maiores cantores do Brasil, o grande Antônio Marcos, que também nos deixou muito cedo. Grande perda para a nossa música. Antônio Marcos Pensamento da Silva nasceu em São Paulo em 8 de novembro de 1945. Faleceu em São Paulo em 5 de abril de 1992. Entre seus maiores sucessos, com certeza, estão Como Vai Você. Se eu pudesse conversar com Deus, o homem de Nazaré, oração de um jovem triste, menina de trança, sonhos de um palhaço que música linda, entre tantas outras. Antônio Marcos faleceu vítima de insuficiência hepática, consequência do alcoolismo. Temásico de cirrose hepática. Ele tinha apenas 45 anos de idade e foi sepultado no Parque dos Geraçóis e Parelheiros, em São Paulo. Também há imagens para você. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando até agora. Se está faltando alguém que você gostaria que a gente fizesse a homenagem, deixe aí nos comentários. Deixe seu like. Importante para nós. Vamos agora falar da Carmen Miranda. Nós fizemos uma homenagem também das lendas de Hollywood, mas nessa lista não podia faltar, foi bastante pedido para a gente falar da nossa pequena notável. Maria do Carmo Miranda da Cunha nasceu em Marco de Canaveses, em Portugal, em 9 de fevereiro de 1909. E faleceu em Beverly Hills, nos Estados Unidos, em 5 de agosto de 1955, no auge da sua carreira. Além de cantora, foi uma grande atriz, realmente. Entre seus sucessos, Tem Mamãe Eu Quero, Tic Tac do Meu Coração, Tico Tico no Fubá, Tica Tica Boom, entre tantos outros. Carmen Miranda foi encontrada sem vida em um corredor da sua casa em Beverly Hills, na manhã do dia 5 de agosto de 1955. Ela faleceu de ataque cardíaco, fulminante, com apenas 46 anos de idade. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, e até hoje é um dos números mais visitados do São João Batista, grande Carmen Miranda. E daqui a pouquinho vamos homenagear também a sua irmã, Aurora Miranda. Vamos falar mais uma vez desse cantor que eu sou fã demais. Wilson Simonal de Castro, nasceu no Rio de Janeiro em 23 de fevereiro de 1938, e faleceu em São Paulo em 25 de junho de 2000. Um grande compositor, e também cantor. Entre os sucessos estão a minha preferida, Samarina, Mamãe Passou Açúcar Em Mim, Nem Vem Que Não Tem, País Tropical, Carango, Meu Limão, Meu Limoeiro, entre tantas outras. Tinha um carisma incrível Wilson Simonal. Ele faleceu vítima de uma cirrose hepática, decorrente também do alcoolismo. Ele estava internado no Hospital Ciro Libanês, em São Paulo. Wilson Simonal tinha 62 anos de idade. Ele foi sepultado no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Vamos agora falar da irmã da Carmen Miranda, Aurora Miranda. Aurora Miranda da Cunha Richaíde. Nasceu no Rio de Janeiro em 20 de abril de 1915, faleceu no Rio de Janeiro em 22 de dezembro de 2005. Além de cantora, ela também foi atriz, e era muito ligada a sua irmã. Entre as suas músicas, tem a Se a Lua Me Contasse, Caicá e Balão, Natal Divino, Teus Olhos, Cidade Maravilhosa, entre tantas outras. Aurora Miranda faleceu às 15 horas do dia 22 de dezembro de 2005, no bairro Carioca do Leblon. A filha da cantora, Maria Paula Richaíde, disse que o falecimento da sua mãe foi tranquila, provocada por problemas de saúde naturais da sua idade, 90 anos. Segundo a sua filha, nos últimos anos, Aurora vinha perdendo progressivamente a vitalidade e a memória, pois uma pneumonia contraída há um ano e meio. Ela foi se apagando. Ela foi sepultada no cemitério São João Batista, próximo ao túmulo da sua irmã, Carmen Miranda. Vamos agora falar do grande cantor Carlos Alexandre. Pedro Soares Bezerra. Nasceu em Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, em 1º de junho de 1957. E faleceu em São José do Campestre, também no Rio Grande do Norte, em 30 de janeiro de 1989. Muito jovem. Dono de inúmeros sucessos, no auge da carreira. Músicas como Cartão Postal, Se Você Fosse Por Mim, Arma de Vingança, Vem Me Socorrer, Ciganinha, Feiticeira, Fim de Semana. Uma das minhas preferidas, que é a Seisei, que foi um dos seus últimos sucessos, entre tantas outras. Ele faleceu a perder o controle do seu veículo entre São José do Campestre e Tangará, quando voltava de um show em Pesqueira, no estado de Pernambuco. Infelizmente, gerou uma comoção nacional, porque ele era um cantor muito conhecido, não só no Norte e Nordeste, mas em todo o país. Seu velório aconteceu no ginásio de esportes da cidade de Esperança, e seu saputamento reuniu milhares de pessoas no cemitério Bom Pastor. Era um cantor fantástico. Ele tinha apenas 31 anos de idade. Vamos agora homenagear a grande cantora Nora Ney, Iracema de Souza Ferreira, nascida no Rio de Janeiro, em 20 de março de 1922. Faleceu no Rio de Janeiro em 28 de outubro de 2003, com a grande cantora. A música Ninguém Me Ama, ah, é linda demais. Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer, que música linda. Meu pai adorava, de cigarro em cigarro. A sua gravação de luzes da ribalta, se eu morresse amanhã, era uma cantora fantástica. Nora Ney faleceu aos 81 anos de idade, de falência múltipla dos órgãos, no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde estava internada havia três meses. Ela está sepultada no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, no Rio de Janeiro. Olha aí, Bruno, mais uma pra você, viu, meu garoto? Obrigado ao nosso correspondente Bruno Madeira, aí Nora Ney. Toda vez que eu falo do Carlos Alexandre, eu lembro muito desse grande cantor, que é o Evaldo Braga, que eu também sou fã. Ele e o Carlos Alexandre também eram fanáticos pelo cantor Evaldo Braga. E faleceram bem próximos, né? Na questão de dia, de ano, não. O Evaldo Braga nasceu em Campos dos Goitacazes, no interior do Rio, em 26 de maio de 1945. E faleceu em Areal, também no estado do Rio de Janeiro, no dia 31 de janeiro de 1973. Foi um grande compositor e grande cantor. Faleceu muito jovem, com apenas 27 anos de idade, mas deixou seu nome marcado como um dos maiores nomes na nossa música. Sucessos incríveis, como a cruz que carrego. Essa música realmente é um hino. Sorria, sorria, tudo fizeram pra me derrotar. Eu não sou lixo, entre tantas outras. Evaldo Braga faleceu também, após chocar-se de frente com a carreta. Desconevapes, na BR-3, atual BR-040, no dia 31 de janeiro de 1973, na cidade de Areal, próxima de vida dos estados do Rio e Minas Gerais. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Grande cantor. Vamos agora falar da grande Emilinha Borba, uma das grandes rainhas do rádio. Emília Savana da Silva Borba. Nasceu no Rio de Janeiro em 31 de agosto de 1923 e faleceu no Rio de Janeiro em 3 de outubro de 2005. Uma grande cantora também sambista, do choro, da marcha. Grande cantora. Entre seus maiores sucessos, estão Chiquita Bacana, Tomara Quixova, Eita, essa que era o tempo dos bons carnavais. 10 anos, assim se passaram 10 anos, Baião de Dois, Se Queres Saber, Pó de Mico, entre tantos outros. Em 2004, ela foi hospitalizada após cair da cama e fraturar o baço. Em junho de 2005, esteve internada após cair da escada e sofrer traumatismo craniano e hemorragia intracerebral. Ela faleceu na tarde do dia 3 de outubro de 2005, num infarto fulminante, enquanto almoçava em seu apartamento no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Ela tinha 82 anos de idade e ela foi velada na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Ela foi sepultada no cemitério do Caju. Vamos agora fazer uma homenagem a esse grande cantor, Francisco Petrônio. Eu fiquei triste até, porque não tem homenagens, assim, são pouquíssimas as homenagens a esse grande cantor. E fazemos com muito carinho e respeito. Seu nome verdadeiro era Francisco Petrônio. Ele nasceu em São Paulo em 8 de novembro de 1921 e faleceu em 19 de janeiro de 2007. Entre seus maiores sucessos, podemos destacar o Baile da Saudade, quem sabe, Serenata, Meus Tempos de Criança, Fascinação, Casinha da Colina, entre tantos outros. Francisco Petrônio faleceu aos 83 anos de idade, vítima de complicações de uma infecção abdominal. Ele foi sepultado no cemitério do Araçá, em São Paulo. Mais uma vez, pedindo para o nosso amigo aí correspondente, Rafael Simão, para trazer as imagens do túmulo desse grande cantor Francisco Petrônio. Vamos agora homenagear Marlene, outra grande rainha do rádio. Vitória Bonalute de Martino. Nasceu em São Paulo em 22 de novembro de 1922 e faleceu no Rio de Janeiro em 13 de junho de 2014. Entre suas músicas também, da era de ouro do rádio, tem Lata d'água, Lata d'água na cabeça. Onde mais essa recordação, essa viagem no tempo? Uma Canção Desnaturada, Viver do Amor, Zé Marmita, Marcha do Tambor, Marlene Meu Bem, Saudade da Bahia, Ronda, entre tantos outros. Marlene foi internada no Hospital Casa Portugal no dia 7 de junho, devido à pneumonia severa. Seu falecimento ocorreu no dia 13 de junho de 2014, seis dias após a internação. Ela foi cremada no crematório do Caju, no Rio de Janeiro. Marlene tinha 90 anos de idade. Vamos agora falar do grande cantor Anísio Silva, nasceu no Rio do Antônio, no estado da Bahia, em 29 de julho de 1920. E faleceu no Rio de Janeiro em 18 de fevereiro de 1989, com um grande cantor e compositor. Ele era do estilo bolero, como meu pai dizia, música de fossa. Eita coisa boa! Bom demais relembrar esses grandes artistas. Eu fico muito feliz em ter o nosso canal de homenagens, para manter viva na memória essas grandes lendas. Sucessos como alguém me disse, quero beijar tuas mãos. Onde estás agora? Sonhando contigo? Estou pensando em ti. Devolva-me. Tu, somente tu, entre tantos outros. Anísio Silva tinha uma voz incrível. Ele faleceu de infarto no seu apartamento no bairro do Flamengo. Ele foi executado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Anísio Silva tinha 68 anos de idade. Vamos agora homenagear essa que foi um grande nome da jovem guarda, Silvinha Araújo. Silvia Maria Vieira Peixoto Araújo. Nasceu em Mariana, estado de Minas Gerais, em 16 de setembro de 1951. E faleceu em São Paulo em 25 de junho de 2008. Era conhecida como Silvinha Araújo, grande cantora dessa época maravilhosa da jovem guarda. Ela foi casada por muitos anos com o grande Eduardo Araújo. Apresentou também o programa O Bom, que era um programa jovem guarda. Muito bacana. Entre seus sucessos, Playboy, Custe o que Custar, Splish Splash, Prometo te amar pra sempre. Quando você diz que me ama, entre tantos outros. Quando faleceu, estava internada há 21 dias no Hospital 9 de Julho, em decorrência de complicações do câncer de mama. Contra a qual lutou por 12 anos. Ela foi sepultada no cemitério Horto da Paz, na Itapicerica da Serra. Ela tinha 56 anos de idade. Grande cantora. Vamos agora falar do grande Wando. Os amigos e amigas pediram bastante. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos pedidos também, durante os alôs, tá bom? Wanderlei Alves dos Reis. Nasceu em Cajuri, em Minas Gerais, em 2 de outubro de 1945. E faleceu em Nova Lima, em 8 de fevereiro de 2012. Terra do meu amigo Drinks Doce Paladar. Um abraço. Entre os seus maiores sucessos... Ah, desculpe algum ruído, porque tá chovendo e a gente tá terminando aqui de gravar, tá bom? Obrigado a vocês pela compreensão. Entre os seus maiores sucessos, claro, Fogo e Paixão. Não podia deixar de ser citada primeiramente. Moça, gosto de maçã. Mordida na maçã. Nas curvas do teu corpo. Aquele amor que faz gostoso me deixou. Eu acho que estou perdendo você. Chora, coração. Deus te proteja de mim. Ah, se eu for citar aqui, vai ser muitas. Eu sou fã do Vando. O vídeo de hoje nos fala da grande cantora Marília Mendonça, que nos últimos anos foi um falecimento que parou o nosso Brasil. Marília Dias Mendonça nasceu em Cristianópolis, no estado de Goiás, em 22 de julho de 1995. E faleceu em Piedade de Caratinga, no estado de Minas, em 5 de novembro de 2021. Com uma grande cantora e compositora. Era fantástica. Tanto cantando, compondo. Marília Mendonça teve uma carreira meteórica de muito sucesso. Tanto compondo, como cantando. Entre seus grandes sucessos, vou falar aqui de Infiel, que foi um grande sucesso. Vá lá em casa hoje. Mal feito, Coração Bandido, Eu Sei de Cor, Silmeira, Bebí, Liguei. Entre tantos, ela tinha uma parceria muito grande com a Mayara e Maraíza. E ela tinha um coração bom, que ela impulsionava a carreira de vários e várias duplas. Quem pedia para ela gravar junto, ela estava ali, muito querida. Parecia que a sua vida era essa mesmo. Era chegar ao sucesso, ajudar o próximo, casar, ter seu filho e depois falecer. Infelizmente, muito jovem. Apenas 26 anos de idade. Infelizmente, aquela tarde vai ficar marcada na nossa memória. Tarde do dia 5 de novembro de 2021. Essa é grande perda, realmente. Para você que assistiu o último vídeo da segunda-feira, obrigado pelo carinho. Vamos aqui mandar um abraço para o Maxwell Marinho, oficial. Muito obrigado. Sempre, ele que é lá do Rio Grande do Norte, está sempre acompanhando a gente. A Elisângela Cândido, um beijo no coração, querida. Cida Aparecida, obrigado, viu, pelo carinho. Ela que é de Guapiaçu, obrigado, viu, pelo carinho. A Lodrica, beijo no coração. O Hudson Aquino, está sempre com a gente. Gene Xena, minha querida gaúcha, obrigado. A Isabel Souza, o Roberto Carlos Gonzaga, Bom Despacho Minas Gerais. O Adriano Ribeiro. O Vitor Lucas, está sempre com a gente. Kela Cristal Feitosa. Bairão Barbosa. Luiz Antônio Dias de Pinhalzinho. O Ágore Top. Meire Laziel. Bruno Madeira. Meire Laziel, sempre com a gente. Cláudia Gomes, lá de Parazinho. Matheus Gomes de Jesus. Obrigado. Henrique Silva, sempre com a gente. Micael Cabral. A Janete Cinsato Vital. Beijo carinhoso. Obrigado pelas palavras de incentivo. Bom, obrigado mesmo. Muito feliz. Antônio Bicalho, de Carmópolis. Minas Gerais, obrigado. O Fausto Silva, também obrigado aí pelo carinho, tá bom? Então agora vamos continuar mandando alô. Esse vídeo já estava pré-pronto e já tinha mandado um alô para os amigos que assistiram o vídeo da segunda-feira retrasada e os que assistiram o vídeo de segunda-feira em homenagem aos grandes locutores, incluindo uma homenagem ao meu saudoso pai, Cia de Alves. Eu fiquei muito emocionado com esse vídeo, também pela recepção do vídeo, mais de 30 mil visualizações em poucos dias. Por isso que é importante, se você quiser o alô, que você assista no primeiro dia, no máximo no segundo dia. Porque aí eu gravo o outro vídeo da semana e já incluo o seu alô. Muito obrigado a vocês. Obrigado pelo carinho mesmo. E anotei os pedidos para em breve fazer um segundo vídeo em homenagem a grandes locutores do Brasil. É impossível a gente colocar em apenas um vídeo. A gente vai ter que fazer aí uns dois, três para mais, para pegar uma grande parte, as grandes vozes, locutores marcantes do rádio. Agradeceu o Domingos Luiz da Silva, que fez o pedido aí para o Milton Jung, que é uma voz belíssima. Ah, também vamos colocar em breve. O José Fernando, obrigado pelo carinho. O Zé Lando Matos, obrigado pelo carinho também. Meu amigo Alexandre Rota, sempre com a gente. O Raimundo Bezerra Filho, o Luiz Otávio Moraes, Alessandra Nobre, o Zuel Duplá, o Marcos Lourenço, o Elias Rocha, o Ayrão Barbosa, Elisângela Cândido, o nosso correspondente lá do Rio de Janeiro, Bruno Madeira, a Claudete Pinto, a Shirley Realme, obrigado pelo carinho. O José Custódio de Souza, a Cláudia Gomes, o Claudinei Matias, o Leandro Rezende de Barras, Piauí, obrigado aqui da nossa terra. O Marcos Macedo, o Adriano Ribeiro, o Rafael Simão, nosso correspondente de São Paulo, a Mery Laziel, o Micael Cabral, Adriana Lourdes, Itamar Silvestre, o José Adalto, o Roberto Aparecido Pelegrini, a Isa Souza, Marcos Antônio, o Sérgio Santos, o Edson Pereira, o Marcelo Cruz, o José Vieira de Parnaíba, aqui próximo à cidade onde eu resido, o Nilson Coelho, lá de Teresina, obrigado pelas palavras, conheceu meu pai, obrigado pelas palavras, o Edvaldo Oliveira, também obrigado aí pelo filho de peixe, peixinho é, a Lúcia e Cristina, o Edvaldo Oliveira, o Gilberto Bezerra dos Reis, o Júlio César do Rio de Janeiro, o Ednaldo Zumba, o Eduardo César Gomes, o Daniel Alves, o José Ribamar, o Carlos Alberto Benevides, o Paulo Carvalho, o Rosinaldo José, obrigado Souza, pelo carinho José Luiz, Vanderlei Modesto, o Lucídio Nascimento, Gilberto Alves, o Benedito Rodrigues, a Maria Isabel dos Anjos, o Aldo Conta o Alexandre Lopes, o Eberson Vicente, Raimundo Almeida, José Ribamar, Luigi Pirandello, entre tantos outros, obrigado aí a todos vocês pelo carinho, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, desses grandes cantores, grandes vozes que infelizmente já faleceram, um abraço e até o próximo vídeo do canal Edis Alves, o seu canal de homenagens. Edis Alves, o Júlio César do Rio de Janeiro, o Júlio César do Rio de Janeiro,